Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre skins. Tipo assim, recentemente, né, mostrei pra vocês que foi vazado algumas novas skins, né? Por exemplo, a skin do Mordy, a skin, né, do Will Smith e dentre outras. E olhem só, manos, falando agora da skin do Mordy, dá pra ver, manos, que agora foi encontrado já a imagem do pacote dele, tá? Essa imagem foi vazada há pouco tempo atrás, indicando, né, que pelo jeito vai ser lançado muito em breve. Ali a gente pode ver, né, a skin do Mordy, né, ele fica, tipo, montado em cima de um robô, né, sentadinho ali. Que eu, sinceramente, não gosto muito de skin assim, né, que tem robô, tá ligado? Me parece bastante skin do Meow, inclusive. Mas, de qualquer forma, né, o Mordy é um personagem bem legal, né, que muita gente curte aí da série, né, logicamente. Aí a gente pode ver que no pacote, além da skin, tem a mochila, picareta, envelopamento e gesto do conjunto, tá? Então, pelo jeito, não vai ter as da Delta, mas mesmo assim, né, tá aí, então, todos os itens, né, do conjunto do Mordy que vão ser lançados. Eu não sei se vai ter a opção de você comprar os itens separadamente, se o pacote vai ser em dinheiro real, mas essa aqui é a imagem vazada do pacote. E o que os Leakers já estão comentando é que como essa imagem já foi vazada, tudo indica que esse pacote vai ser lançado muito em breve, tá? Então, quem sabe, né, hoje à noite ou nos próximos dias, esse pacote, né, já chegue na loja. E olhem só, outra skin que foi vazada foi a skin do J Balvin, né? Tipo assim, no ano passado, o J Balvin participou, se eu não me engano, no evento de Halloween, e agora, pelo jeito, a skin dele vai ser lançada. Quem sabe pode ser lançada no Halloween desse ano, né? Porque já tá bem perto aí, daqui dois meses, já estamos no Halloween, e como dá pra ver, ela foi vazada, né, dentro do lobby. E eu, sinceramente, achei uma skin, manos, bem legal, como dá pra ver do lado direito, é a mochila aí da skin, é uma skin que eu achei bem estilosa, sinceramente. E como se trata, né, de uma skin da série ícones, né, que vai ser lançada, eu chuto, né, que o preço vai ser de 1.500 a 2.000 V-Bucks. Então, fique ligado, se você curtiu, né, se você gosta muito aí do J Balvin, a skin dele vai ser lançada no Fortnite e no futuro também. E olhem só, manos, também foi vazado uma série de skins, tá, e conjuntos, que podem chegar na próxima temporada, que eu vou comentar num próximo vídeo, tá, falando mais detalhes da temporada 8, porque tiveram muitos vazamentos interessantes aí de skins chegando, mas agora eu quero falar especificamente aí do vazamento do pacote do Fundação, manos. Todo mundo sabe, né, que o Fundação apareceu bastante na história do jogo na temporada passada, né, durante o evento aí, né, do início aí da temporada, apareceu no trailer também, e no trailer dessa temporada 7, ele simplesmente, né, foi jogado aí pela nave mãe pra fora do pináculo. Tipo, ele saiu voando, né, caiu no mar, coitado, do Fundação. Só que todo mundo tem noção, né, que o Fundação vai voltar na história do jogo, né, afinal, ele é o integrante do set, né, tudo indica que é o principal integrante, é o líder do grupo, então não tem, né, como ele ser da história assim, né, tipo, de uma hora pra outra, simplesmente do nada. Então, tudo indica que ele vai voltar, e já foi vazado, inclusive, né, o conjunto dele. Olhem só, o Hypex comentou que não sabe ainda como que a skin vai ser lançada, talvez vai ser na loja mesmo, tá. Ele comentou que vai ter a skin, a mochila, que é a capa dele, uma picareta, e também um envelopamento. Então, se você, né, tá esperando ansiosamente o lançamento da skin do Fundação, pelo jeito vai chegar. Mas, ele falou aqui que não sabe como que a skin vai ser lançada. Pode ser, né, que vai ser num pacote por dinheiro, na loja pro V-Bucks, ou vai ser, sei lá, no passe de batalha, tudo ainda é possível, tá ligado? Mas o que interessa é que, sim, né, pelo jeito, a Epic Games está desenvolvendo um conjunto aí da skin do Fundação, que vai ser lançado no futuro. Agora sim, né, confirmado, já pro vazamento, né, antigamente era só especulação, né, porque ele apareceu no trailer e tudo mais. O que já era, né, tudo indicando que ele ia ser lançado, mas agora, né, confirmado, aí, por vazamento, né, vamos ver quando que a skin, de fato, vai chegar no jogo. Igorizar, outro assunto que eu separei aqui, é uma informação muito importante sobre o modo impostor, de como ele foi feito. Olhem só que interessante o que esse usuário, esse leaker, comentou, no caso, no seu Twitter. O modo impostor, ele é uma demonstração técnica completa dos recursos do Valkyrie, né, que é como se fosse o modo criativo 2.0, que pra quem não lembra, um tempo atrás, a Epic Games, né, tinha comentado que vai ser lançado, tipo, muitas novas funções no futuro, aí, do modo criativo, né, pra gente poder modelar, criar muitas coisas. Então, o modo, né, aí lançado agora, o modo impostores, é basicamente, né, utilizando esses novos recursos. O que significa, né, que qualquer pessoa, né, que tem talento aí no modo criativo, vai poder criar no futuro um MTL exatamente, né, como modo impostor. Olhem só que coisa absurda, manos. Pra quem é fã do modo criativo, tenho certeza que gostou muito disso, e o modo criativo, né, promete muita coisa, tá ligado? A Epic Games, como disse, né, já comentou que vai colocar muitas funções no modo criativo no futuro, vai transformar o modo, né, basicamente, e pelo jeito, né, o modo impostores foi feito, né, desses novos recursos do modo criativo. Então, será que no futuro a gente vai poder criar, né, MTLs como modo impostor, né, com, tipo, fazer um mapa completamente novo, assim, né, com muitas utilidades, né, recursos, tipo, um negócio tudo louco, tá ligado, que não tem no Fortnite. O modo criativo, né, atualmente já tem muitas funções, mas imaginem só, né, com esses outros recursos aqui do Valkyrie, né, Valkyrie, enfim, que é como o pessoal chama, o que vai mudar, né, completamente o modo. O Leacrishiner, né, também comentou que sim, ele confirma que, de fato, o modo impostor foi feito dessa forma, e ele comentou, né, que o modo criativo 2.0 vai mudar, né, completamente, né, o modo criativo como conhecemos. As possibilidades são insanas. Então, de fato, né, o criativo vai ter um destaque, né, aí por parte da Epic Games, então fique ligado, aí o criativo, né, promete muita coisa no futuro ainda. E só voltando a falar rapidinho sobre o assunto de skins, teve um concurso, né, recentemente pro pessoal, né, criar conceptos de skins com a temática de inverno. E ontem, né, o Fortnite postou, então, no Twitter, aí, né, as duas skins vencedoras, como dá pra ver, uma skin feminina, essa skin aí da tela, que eu achei muito bonita, e também essa skin masculina. Então, parabéns, né, aos criadores dessas concepts, ao LBD Art e ao Alta Caos, né, que foram os criadores, então, e a Epic, né, já comentou que essas skins vão virar, né, de fato skins no futuro, né. Como tem essa temática de inverno, provavelmente vão chegar, né, perto aí do final do ano. Então, fique esperto, né, se você gostou dessas duas concepts, elas vão ser lançadas no futuro do game, né, parabéns mais uma vez aos vencedores. Eu, sinceramente, gostei bastante, aí, dessas duas criações. E pra finalizar, manos, eu quero falar sobre um desafio que muitas pessoas não estavam conseguindo resolver, né, ele tava bugado. O desafio da semana 9, né, para você revelar um oponente com um scanner de reconhecimento e atingi-lo com uma arma de energia. Mas, fiquem tranquilos, que a Epic Games, né, comentou ontem no Twitter, que essa tarefa, né, será completada automaticamente para todos os jogadores. Então, se você, né, tava irritado com isso, não tava conseguindo fazer, agora, né, pode ficar tranquilinho, que ela será completada, aí, sem você precisar fazer nada, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, né, da skin vazada aí do J Balvin, que, pelo jeito, vai ser lançado. O meu palpite é que pode chegar no Halloween, né, porque no ano passado, ele participou do evento do Halloween, então, quem sabe, aí um ano, né, exatamente, pra skin ser lançada, de fato, no Fortnite. Eu curti muito, também, que a Epic, né, de fato, vai lançar a skin, né, do Fundação, o que já era, né, bem provável, porque ele apareceu no trailer da temporada passada, um personagem, né, bem importante do grupo do set, mas, agora, isso é confirmado, né, por vazamento, como falei pra vocês. A gente só não sabe, né, quando que, de fato, a skin vai chegar no jogo, mas, fiquem ligados, se tiver alguma informação da data de lançamento, tudo mais, é claro, eu sempre vou atualizar vocês por aqui. E, se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito. E, também, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do Fortnite, né, também um amigo seu aí, que gosta muito do modo criativo, pra ficar sabendo, né, que no futuro vai ter muito mais possibilidades, né, de criação de novos modos por tempo limitado, novos mapas, tudo a partir, né, desses novos recursos, que, pelo jeito, a Epic Games está desenvolvendo, né, criou, como eu falei pra vocês, o modo impostores, né, na base desses novos recursos aí também. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!